Salve, salve família, daquele jeitão, tá, 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 o algoritmo trabalhando pro Dondon, tá, 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 não, agora é sério família, o algoritmo do YouTube tá começando a entender o que eu pretendo fazer com o meu canal, que assim reagir aos lançamentos dos grandes, da galera que também já tá chegando nos grandes, mas também é dar espaço pra cantores novos, sempre tá tentando trazer mais cantores que eu nunca trouxe no canal, ainda mais a galera da Nova Safra, YouTube me lançou uma música chamada Mesh, Mesh não, Mesh é o cantor família, perdoe, Mesh é o cantor, cantor, não é, não é animação, é o cantor, ele veio cantar uma música do rap do Satoru Gojo, vazio roxo, há uns 10 dias atrás, mais ou menos, o que me pegou nessa música, eu fiquei assim, caraca, muito da hora, tava, vou reagir, só que o meu cara só tem, só tem 160 seguidores, a música bateu mais de 1k de views, pensando friamente família, é muito, tá, tá, é mais de 10, é quase, é quase 10 vezes o que ele tem de seguidor, tá, acho que isso é muito, acho que isso é muito seno, acho que isso é muito seno, muito da hora, então vamos que vamos, o Gojo eu conheço, é interessante, já adaptei no RPG, mas não sei, não sei o que mexe, quem é esse cara não Mego me relaxer, não morre aqui, o aluno não tá assistindo, então vou ter que me esbi, se eu te acerto um soco com o meu pulo, em apenas 10 segundos, garoto, controle é seu, suco, não, não prevaleceu, então vamos pra escola jiu-jitsu, vamos aumentar sua sentença de morte, Até que você junte os 20 dedos, você não irá morrer, mas prenda o suco na dentro de você, tô sentindo uma energia forte aqui, ora, 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 e você, quem seria? Me parece ser mais forte que o suco, agora a luta vai ficar divertida, mas você achou que me mataria? Não sei se você conhece, mas Muguei é uma barreira, então vai usar sua expansão, mas mesmo assim não tô com medo, você já brincou? Então agora é minha vez, essa é a minha expansão de domínio, Muriou O vento ser o mais forte que nessa terra já pisou, orando em dados, eu escando os seus olhos, eu venido e venido, se meu pulo quer ativar, não vou me acertar, mas se me expansão ganhar, ver o vaso roxo te acertar Como vencer o mais forte, a todos eu vou salvar, e proteger a todos, esse é o vazio roxo Hanami quer lutar com muita dor, então tudo bem, mas você sabe que se eu tiro minha venda, eu vejo muito além Qual é desse poder todo, tá atirando com a minha cara, esse aqui é o vazio Há muito tempo eu tinha um amigo, o nome dele era Soguru Guetou Mas a missão de salvar rico, nós falhamos assim Ao aparecer de um tal de Zenin Toji Fushiguro, você não entender, eu Entre o céu a terra, o mais abençoado sou eu Graças a você, eu treinei meu Mugen até o Limpi E Shibuya pra impede o ataque das maldições O seu braço já foi embora, e agora o que tirou Serão dois contra um no meu Mugen Uma força dessas, vocês nunca vêm Mas agora acabar, Hanami vou te mandar Vou precisar de vários pra poder me vencer, vocês ficam em segundos Preciso expandir o meu domínio por 0,2 segundos Agora peço rápido pra acabar com todas as maldições E pegar, me dou de cara com quem já Mas não tenho tempo, vou treinar pra poder derrotar o Rion e tudo Então, um duelo final vai acontecer Pelo visto, cê mudou bastante Vai fazer o jeito que não se curar Sua coroa vai cair Vamos para expandir o domínio, invadir o inferno Só nesses momentos que estou prestes a morrer Morrer, morrer Mas também me lembro que eu sou o mais forte Percebi agora, são três, o outro só gira, tira Pitando por um momento Até me imaginei perdendo Sua coroa vai cair Sua coroa vai cair Parece que eu irei morrer Mas suco não se lembre Que os mais fortes sempre morrerão sozinhos O veiticeiro mais forte O veiticeiro mais forte Mas já pisou Com o braço cuna Eu treinei os seis Olhou Bonito e Vinícius Se meu gen ativar Não vou me acertar Mas se me expansão ganhar Vira o áudio roxo te acertar Como veiticeiro mais forte A todos eu vou salvar E eu proteger a todos Esse é o Vazio roxo Eu acho que vou morrer Partirão mesmo Mas eu sou que todos vão me vingar Por isso meus alunos Confio em vocês Pra matar suco na Tadinho Esse pagoso vai ter que voltar Pra dar um fim nesse cara, Sucin Família vamos lá né Primeiramente Deixa eu seguir o cara aqui Que eu curti de fato a voz dele Eu diria que De todas as vozes que eu escutei Sempre falam né família Tipo assim Tem potencial, tem potencial Só que claro Tem quem destaca mais Tem quem tem mais Tem quem tem menos potencial Saca? E de fato Mexe tem um potencial absurdo Família Ele tem uma voz muito boa Muito encaixada Ele já tem noção própria de voz Sabe? Da base da voz pelo menos Ele tem essa noção Ele sabe o que é isso Isso é muito bom E muito interessante Saca família Muito interessante Ver isso Dessa forma acontecendo Sabe? Ele colocou Um bich simple ali Tá ligado? Simples Não tem muita filula no beat dele Só que ele escorrega pela música Ele desliza pela música Aquele papo de ó Vou ter arroz Feijão e ovo pra você Vai ser o melhor arroz Feijão e ovo da minha vida Tá ligado? Mano ele deslizou No bich treinada Bich simple família E só deslizando aqui no bich Pegando tudo Entregando harmonia Entregando métrica Entregando lírica Entregando Arranjos vocais Harmonia vocal Entregando melodia Só entregando É claro Ele tem muito que aprender Tem coisas pra evoluir Certo a gente vai evoluir com o tempo Só que é um cara que tem muito potencial Mas eu acredito em você pai Essa música ficou muito boa irmão Muito boa Muito boa né? Tocou deu like né? Tô que eu me inscrevi no seu canal A parte dela Mas ela é muito boa Muito boa Real Real oficial Tá ligado? Outro ponto que eu achei muito interessante É que de fato Ele contou a história A história do Gojo inteiro Ele deixou aberto Igual o anime deixa né? Porque o anime não mata o Gojo Não tem uma Não tem uma frase oficial Tipo A Gojo morreu Tá aberto Tentando que até roubaram o corpo dele Tá ligado? Tão tentando atrasar ele de volta A coisa toda Porque se ele voltar Tadinho do Sukuna Mano se Ficando menos de um Meio menos de um dia morto ali Contra o Toji Ele voltou fazendo o vazio Roxo Qual que você com Sukuna? O que com Sukuna? Depois de maior tempão Mocota morta Mocota já rapaz Mocota Não sei o que Porque deixa claro já Pra matar ele de vez Tem que arrancar a cabeça Igual tipo Thanos Tem que arrancar a cabeça Que se não Ele consegue voltar um tempo Demorar mais por cortar ele no meio Não é a ideia de pulo da vida Que as perninhas Mas eu gostei Gostei mais ainda Que usou a imagem de MMV Ah moleque E AMV De satisfação Não lembro quem falou pra mim Como funciona isso Mas muito obrigado Eu misturou o AMV e AMV Junto ali Tudo sim cadinho Ficou bem legal Ficou bem trabalhado Onde conseguiram Que usou a imagem de AMV Que é a imagem de mangá E outra coisa que eu gostei É que Por mais que tenha ficado Uns buracos no preenchimento Da música Ainda assim Ainda assim Não é algo que danificou muito A música Mas a voz dele preencheu bastante coisa Estou assustado com isso Tipo assim a voz dele Além de cantar Se consigo preencher um pouco do ambiente Coisa que é difícil fazer Porque ela começa a ficar tão acostumada Com os falling Com o preenchimento vocal Com o preenchimento na edição Que esquece de preencher a música A própria voz Então a gente consegue E o mexe Seja porque ele tá treinando isso Ou seja porque Por necessidade Ainda assim ele preencheu Então Satisfação irmão Família É o seguinte Primeiro link É o link do canal do cara Já sei Curte, comenta, salva, compartilha Ative o sininho No meu canal tá a mesma coisa Sua interação tá tudo meu O conteúdo dele Salva Salva o canal Demorou? Então conta o conteúdo de vocês É isso Mexe aí Continua irmão Confira no seu potencial Demorou? É isso Falou Fui Satisfação Família Compartilha com os amigos Ajuda o canal a crescer Família Minha tia desse mês Ainda é 500 seguidores Amanhã é o último podcast Amanhã não Hoje é o último podcast Do Desse mês Então é agora ou nunca família É nesse podcast Confio em vocês Vamo pra cima Dão Oliver na voz Mandando o que? Papinho pra nós Falou Fui